Nossa, cabelão, posso falar? Fala, tu. Hoje, o MyBody e 100%. Rapaz. Hoje eu tô na bala. E, ó, quero ver isso aqui. Isso, deixa aí, produção. E, ó, PRG que semana passada ganhando agora, hein? A Bop já tá lá. Vamos ver como é que vai ser. Turzinho quase... Meu Deus do céu, Turzinho. Opa, o Bac já tá no chão. O Bac já... Eita, a Lizinho caiu também. A Bop, perdão, vai passando o trator pra cima da Laude. O bicho da Pegão já tem o primeiro abate. Pelo jeito, já tem a primeira eliminação. O Lová, que tá indo pra cima, Turzinho, tá ali pro... Opa! Já vai mais um embora. A Laude tá sendo dizimada pela Bop. O que tá acontecendo? O Lopes, o único jogador. Bac segue no chão. Jordan, o último sobrevivente. Cabelão. Péssimo resultado pra Laude. Um começo horrível. É, complicada a situação. Seu chifre vai ficar sacana, né? Não vou falar não, né? Vai pegar mal, né? Já pegou. Não vou falar não, hein? Vambora! Ô, Igor, troca essa skin aí. Nossa! Toma! Olha a primeira tirambaço. Igor, Igor, Igor. Dantes já vai pegando de ladinho. Pressão. E o Igor fazendo suporte. Ai, que pedrada! Dantes! Avançando o primeiro abate. Avançou, subiu o gel. Olha ali a trocação. Que isso? O PDT vai cair. Já só tem o Lizzie. Só tem o Lizzie no termô. Meu Deus do céu, meu parceiro. Um atropelo. Ah, faz o P jogar muito bem. Já são cinco abates. Dantes brilhando. Mas tem uma inteligência muito forte. Consegue ter essa leitura. Não vai pra cima não. É uma equipe muito agressiva. Mas tem uma... A diferença é que a safe não fecha com aquela coisa louca, né? Ih, mas a granada foi... Ah, não. Foi a famosa flashzinha. Detalhe, faz o P na vantagem, porque tem quatro jogadores. A Ryze apenas três, obviamente. Vamos ver. Obviamente que a faz o P não sabe dessa informação. E, ó, será que eles rusham ou vão ficar mais de boa? Porque a Poz já tá dando um oi também. Ih, rapaz! A Poz já tá dando um oi ali fora. Fofim, bros. E de tocada, a safe já vai ser longe deles. Ou seja, cabelão. Olha a Poz. Que isso? Ih, nossa, tabeladinha, hein, fi? Esse é o rei da física. Insano. Dantes, opa, já caiu primeiro, hein? Já caiu primeiro. O Dantes tá no chão, vai ser salvo. Vai subir outro gel? Vai subir outro gel? Não vai ter como não. Subiu. Tá tentando curar pelo gel. Se o Dimenides derrubar aqui, o Dantes vai voltar pro lobby. O Dantes vai voltar pro lobby. Já voltou. Já voltou! E ficou 3x3x3. Cabelão, esse duelo vai dar o que falar aqui. O bicho vai pegar. E a Ryze precisa descer, porque daqui a pouco, ó, são 24 segundos pro gás comer. Saco, meio, eles tão fora da safe. E olha quando fica bem posicionado, hein? É, Magic e Chaco. Vai ficar marotão, né, fi? Só cravadinho, vai esperar todo mundo. Olha o Igor subindo vermelhinho. O Benítez tomou muito dano. La Salle pode, então, ele segue na sequência. O Igor não tem como falar dessa skin dele, não. Eu olho pra ela e já trava a minha cabeça. Ai, 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 gorzeira da massa. Olha aí, segue cravadinho. Tenta subir aquele capa. Vamos ver o que ele apronta. Ah, faz o PP, deu o Dantes e Cincy. Olha o Moreno. Segue com o Moreno, tá na sugerida. Olha o Moreno. Moreno tá sugerinho aqui. Ih, se ele tá com a doze, tá com a doze. Subiu o gel, fala corre, pelo amor de Deus. Enquanto isso, a Ryze, já que foi pro chão, o Igor foi embora também. Faz o P. Eliminada na décima colocação. E a Poison vai trocando. A Ryze cai na nona colocação. E, por enquanto, o PRG fala, pode vir tranquilo. Vai pegar o resto aí, ó. É isso. Que balaço do Papa X, hein? Dispensou. E aquilo. Posicionamento esperou a galera chegar. Cabelão, das três equipes, todas foram eliminadas na sequência ali. E olha a safe. Olha essa safe. Olha a safe da PRG. Ô, PRG, pode abrir um... Pode abrir um... Vai brilhar, chamou o drop. Já sabe que tá ali, mas o Jordan tá de boa. Mas vem uma proteção também, né, Cabelão? Dropzinho, vem a proteção. Vamos ver qual vai ser a ofensiva das equipes rumo a essa pedrinha. Porém... Ih... Ih... Tomou o famoso. Aí, não! O Jordan, então, a Laude cai no top 6. Um balaço do PRG pra cima deles. E vamos embora. Papa X, dá daquele jeito. Enquanto isso, o 4K trocando com a Bop também. Que partida que a Bop tá fazendo, hein, Cabelão? Jogando demais, hein? VN, VN castigando com a W também, hein? Vai descendo Lopes, Rovere, já deu. Adeus, Lovac e Lone. Os dois sobreviventes. Que isso! Lone! Um balaço vai correndo. O MP5 na mão. Vamos ver que ele apronta. Vai doutrinando. PRG, PRG. Temos um top 4, 10 jogadores vivos. A PRG é um pibunha. Olha essa PRG, meu parceiro. Não tem jeito. Vai acabando com todo mundo. Sobrando a Game Over apenas. Temos um top 3. E aqui, o último sobrevivente da Game Over vai cair. Vai dar Deus. Já caiu. São cinco. Acabado com a PRG, 4x1. 4x1. Ai, papai. A PRG vai doutrinando, vai dando um show. E o VN com essa W? Garante o bui. E aí? Observatório aqui da Bop. Ih! O pessoal perguntou. Agora é a volta. É de igual para igual, hein? É isso que eu estou falando. Vamos ver. Todo mundo pousando juntinho. Bop, Laude, poe, neles, produção. Porque o pouso está sendo feito. E a Laude falou. Essa é a minha. Vamos para cima. Vamos ver quem vai ser a primeira equipe. Ou jogadora, Kaique. O bicho vai pegar aqui. Jordan tomando um tirambaço. Já vai correndo. Vai se escondendo. O Bacta está ali. Jordan vai se luteando também. Cabelão, cabelão. Um início. Cabelão, vou te falar, viu? Até esqueci de falar. Isso é legal do campeonato que inicialmente temos 30 times, né? Coisa boa. Que isso, Jordan? Eita, Jordan. Agora mandando, 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 não. Ele encontrou o troninho. Mas ele deu aquela, digamos assim, aquela doutrinada. Aquela relaxada, né? É. Tranquilinho relaxado, meninão. Cabelão, a vantagem para nós, né? Que a gente gosta do bololô, do fogo no parquinho mesmo, é que um campeonato com 30 times, acontece isso mesmo, né? Confirmamos que a cauda observatória, a BOP também tem a cauda observatória. E aí, Caico, a Laude fala, vamos para cima. É, poucas ideias. Tem que proteger ali o império, o território. Fogo nele. Fogo nele, vamos que vamos, hein? Ih, rapaz, tem que tomar cuidado. Quem será que tem o melhor lute aí agora? Ih, ó, avistou. Ele botou, deu oito, nossa senhora. É aquilo, né, Cabelão? Botou o ombrinho, toma um daninho. O Tur já aplicando o vazário, o Bac também está ali marcando. Será que o Tur vem para um flanco espetacular aqui, ó? Ele vai para o flanco, exatamente. Olha o minimapa, meu Deus do céu. Vai derrubar? Não. O Bac derrubou ali. Vamos ver o que ele apronta. Duelo bom, duelo camarada, duelo. Uma delícia de acompanhar essa segunda partida dessa quarta transmissão da Season 4 do NFA Jordan. Vamos lá. Vamos lá, peraí, produção. Já, já a gente chama Dropzinho porque o Tur foi para o chão. O Bac também deu cover, já derrubou. Vai conseguir salvar o Tur, vai conseguir, o Tur já está indo para o suporte. A Elisim está cercado completamente, vai garantir eliminação. Enquanto isso, o Turzinho está de pé novamente, a Elisim vai sobrevivendo, pegando na mão de Deus. E derrubou mais um. Ou seja, só tem um vivo. Não, tem dois. Agora um só. Agora um só. Garante a eliminação. E a Laude. Meu Deus, só tem mais um. Está ali embaixo, está ali embaixo. O Jordan vai chegando, pegou das costinhas. Adeus, Bop. E agora a vingança é plena. Mata a alba. E veneno. Isso. E aca aqui, meu Deus. É 4K contra a Laude. O Bac está no chão. Vamos ver se tem suporte. A galera já sobe 130 milhões de gels. Enquanto isso, enfim, o Benítez levou a deuses eliminada na 11ª colocação. Péssimo resultado. O Bac já caiu novamente. Vamos ver o que ele apronta. Está ali no pixel. O Turzinho tentando chamar. Sobe e desce, sobe e desce. 4K no cerco. Em dois para cá, dois para lá. E vai complicando o Jordan. Caiu. O Bac está no chão também. Tur e Lzinho contra os quatro. E agora vamos ver essa pressão. O Tur errou. Não acertou nada de dano. Caiu o Lzinho. Tudo na mão do Turzinho. Vai ser cercado. E derrubou o primeiro. Vamos ver se ele doutrina. Não, não, não. A Laude cai na décima colocação. Mais um péssimo resultado para eles. Já vimos que tem game over contra faz o P. Cabelão, cabelão. Três equipes que estão aí, doidão. Ai, papai. Game over faz... Não para, filho. Não tem como. Vai parar como. Insane. A PDT que está ali em cima agora. E avançou, hein? Sim, se está ali, subiu o capa. Vamos que vamos. PDT. Na primeira partida faz o P. Levoa melhor para cima da PDT. Enquanto isso, a PDT trocando com a game over. A game over está ali também dando um hello. Vamos lá, Moreno. A PDT trocando com a game over ainda lá de longe. E a faz o P. Está aqui no manhoca falando hello. Estou aqui também. Estou na manhoca, no borolô total. E a Gui e Dante já são dois jogadores eliminados. E agora é ofensiva para cima deles. Vamos lá, game over. Moreno já derrubou o primeiro. Foi para o atropelo. Só sobrou quem? Só sobrou quem? Não sobrou ninguém. E adeus. A PDT está descendo agora, hein? A PDT está vindo contra a faz o P. A faz o P garantiu os abates. São quatro abates para eles. E a PDT está chegando. É o tempo. Mas está tudo no full HP aqui, hein? Está todo mundo full. Tudo no full HP. O Igor está na marcação. Vamos ver que ele brilha só pegando informação. Falou hello. Vai vir ganhar um presentinho. Corre na cerquinha da alegria. Já foi o primeiro jogador para o chão. Vai garantindo ali o Daninho. Vai subir. Olha isso que está acontecendo. O Drizzi está no pulo do gato. Vai doutrinando. O Igor foi para o chão, hein? Moreno está naquele pixel. Sim, se Moreno e Dante ainda seguem vivos. Vai castigando. O Drizzi caiu. Enquanto isso, o Igor segue vivo. Será? O Sim, se foi para o chão também. Moreno contra Moreno e Dante. Vai caindo todo mundo. É um atropelo duplo. Faz o P com outro. Oito abates. Cabelo, cabelo. O que o Dante jogou nesse confronto? Rapaz. É isso aí. Em terra de 360, o 180. Estou com saudade do Igor 180, sabia? É verdade, né? Ele não está aqui. Bons tempos. Um abraço. Ele deve ser alguém. Sabe quem é o Igor X 180 perfeito? Manda um abraço para ele. Mas o que eu sinto mais falta mesmo, cabelão? E eu falo até com certa tristeza. Playboy. Exatamente. E aí, Gê? Eu vou te falar, hein? Será que garante o abate? Vai não. Vai não. Mas pode ir para cima. Ou eles vão jogar safe, né? VN, V-Tins. Rapaz, vamos falar assim, ó. Quando ele fica na cerquinha, só fica o chifrinho do lado de fora. E, ó. E... Sissi está com uma. Se botar a segunda na mão dele, o Sissi já viu que a gente já sabe estragar aí, ó. Aí, ó lá. A gente já sabe estragar o que ele faz com essa W. Já são oito abates para fazer o P. Temos um top set. 26 jogadores. Olha a PG de novo na próxima C. PG já. Olha isso. É, cabelão. Centralizadinha. Não tem jeito. A Poise não vai ter que correr porque agora o gás já começa a doer. É, agora eu acho que a Poise demorou muito para rotacionar e agora complica a entrada dele. O ingresso aí vai ser caro. Vai, já faz o P que pode cobrar caro isso aí. Vamos acompanhar aqui. Rising Ninjas naquela possível trocação. Benítez é o último sobrevivente. É, está segurando a mão de Deus. É, já faz ser cercado. Ai, ai, ai. Hello. E tem logo uma dozona. Ai, ai, ai. Splash vai fazer aquele tirambaço. Só milagre para o Benítez ficar vivo aqui. Foi até para o gás. Foi passear ali. Adeus. Rising. Na verdade, não fez milagre. É, e ó, Poise eu chegando agora. Dante jogou a granadinha e vai pegar todo mundo correndo do gás, hein. Vamos lá, tá ali, Dante. Dante, olha isso. Pegou, subiu, está dando no Niki. E o que está acontecendo aqui? Estreluto 4K contra Ninjas. Dante, está caído todo mundo. Eu não estou entendendo nada. Olha o Moreno. O Sinsi está castigando o Sinsi com essa W. Vai dar trabalho, hein. Dá muita pressão. O Dante foi para cima. O Dante foi para cima no gás. Falou, beleza. O Boi 4K vai trocando ainda com a Ninjas. Boi já foi para o chão também. Chaco vai chegando, avançando. Ah, 4K vem bem demais. Chaco com 4 abates. Derrubou mais um. Só tem um da Ninjas de pé, hein. Só tem um da Ninjas de pé. Vamos ver o que ele apronta. Guzão ainda segue daquele jeito. Chaco vai doutrinando. Vai ser eliminado. Volta para o lobby. Guzão vai ser salvo pelos companheiros. Estrelutinho segurando o que dá para segurar, hein. Só sobreviveu. Estrelutinho derrubou que isso. Nossa, Estrelutinho. E vai tomar o oi. E a Ninjas cai no top 5. Excelente ofensiva da 4K. E agora vem a Faz o P já com 11 abates. Independente do resultado, já está rechonchuto isso aqui. Vamos ver, nós temos PRG, Up Gaming. E a PRG é a única equipe que está centralizada na safe. A 4K tem que se reposicionar. Up Gaming também. E a Faz o P também. A Up Gaming vem para o top 3. Tranquilo aqui, hein. Cabelo, Alê, Nanda. Pode jogar Mobile na NF. Ah, claro que pode. Pode até dar o show se quiser. Pode jogar e tem que amassar, Dordão. Muito bem. Está atropelando todo mundo. Up Gaming está aqui. A Faz o P vai chegando. E temos um 4x4x4. Veio a granadinha Igorzeira no pezinho. Olha o Igor. Olha o Igor. Na preguiça. Derrubou o primeiro. Garantiu a eliminação. Não tem o que fazer. Temos agora aí 13 abates. A Faz o P vem com tudo. O Vitinho caiu também. Situação complicada para eles. E caiu, caiu todo mundo. A Faz o P atropelou a PRG. E agora duelo da vingança. Na semana passada. Up Gaming contra a Faz o P. 4x4. 4x4, Cabelão. E Snowzeira de um lado. Moreira do outro. Veio a ofensiva. Vamos ver que ele é pronto. É o nosso principal destaque da primeira rodada. Da Season 4. E vamos que vamos. Snowzeira na direita. Igorux na esquerda. Duelo bom de acompanhar. Vamos lá. 4x4. O bicho pegando. Só aquele Namorico. É o Sinin FA agora, Cabelão? Ah, não vai ser não. Porque o Betinho já fez a granada lá. E foi boa. E foi boa. Botou a galera para correr. E opa, acertou o primeiro bate. Opa, o Sissi caiu. Ele acertou o primeiro tirambaço com a W. E olha o Dantes. Olha o Dantes. Foi para o chão. O Up Gaming vai passando o trator. Vai levando a melhor. Betinho, Betinho. Esquivou. Está com a 12 malvada na mão. Moreno. Vamos ver o milagre que ele faz. Acho que só tem o Moreno. Eu acho que só tem o Moreno. Será que ele garante? Meu Deus do céu. Está trocando. Está lutando. Olha o Igor. Que isso? É o Igor pulando. Já caiu. Agora é um 2x1. O Moreno é o último sobrevivente. Tudo com você. Vai cair. 28 de HP. 29 vai ser cercado. Com você, não está não. Põe na conta. Vamos. Nadinha, tudo bem? Você está postando no Instagram. Uma vez. Mais uma vez. Eita, vamos para o terceiro capítulo da novela. Primeiro deu muito bom para a Bop. Segundo aquela deu muito bom para lá. Então, um a um. Mas eles vão honrar a tradição. Deus sabe o quê? Potacionar e ir para cima da pressão. Tem que ficar ralfado aí em cima. Tem que tomar cuidado com isso, hein? Cabelão, vai rolar a trocação mesmo, hein? Vai recorrer Laude e Bop novamente. Você, torcedor da Laude. E torcedora, obviamente. E torcedor e torcedora da Bop. Prepare o seu coração. Manda com a gente. Pessoal, a gente vai fazer uma interação diferente. Você que está nos ouvindo neste exato momento. Comenta agora. Vai lá no Twitter. Hashtag LigaNFA. Comenta de qual cidade e qual estado vocês são. E Cabelo, nós vamos ler umas 10 tweetadas aqui mesmo. Vamos ler. Daquele jeito. Então já manda agora. Sem produção nem nada. A gente pega o celular e vamos, galera. Hashtag LigaNFA. Vai trarrardar, hein? Porque aqui já está quente mesmo. Aqui o inverno está passando longe. Olha o sol que está em bermuda. É brincadeira? Está estralando, hein? Está estralando. Tem que tomar cuidado. Cadê os animais? É o terceiro capítulo da novela. É a hora que a Deuze subir. Laude e Bop. Bop e Laude. Vai ter mais uma aí para brincar aí. Ih, olha lá. Subiu o daninho. Segue ali o dano. Já vai chamando aqui, chamando ali. Correu. Correu. Meu, e a coragem para subir essa escada, cabelão? Eu já tinha já soltado o mouse faz tempo. Vamos lá. Bop na telinha. Vamos ver que ele apronta aqui. Bop segue jogando safe ali. O negócio está bom de acompanhar. Está uma delícia, na verdade. Bop. Turzinho. Galera, no Twitter, eu vi, viu? No intervalo, cabelo. Galera, está esperando o highlight do Turzinho. E opa, Bac caiu. Olha, já veio o troco. Já são dois jogadores no chão. Turzinho está ali do lado. Vai seguir. O Bac vai ficar de pé. E pelo jeito, a Bop está aplicando o vazare. A Bop está aplicando o vazare. Põe na conta. Primeiro abate é do Tur. Elisinho já faz mais um abate. A Bop correu. E cabelão. É na busca, hein? É a caça? É a busca. Ah, mas eu gosto muito. E a Loud está indo atrás. Ai, ai, ai. Vamos ver. E aí, cabelão? É complicado de achar, né? Espotou uma perninha. Já vai para a caça. A gente sabe que eles estão aqui. Mas de outro jeito, temos aí John Lovac no corre-corre total. Lovac. Lovac vai encontrar a Guaritinha. E pelo jeito, vai ficar aqui até amanhã. Sem descer espanhada. Sem chamado Loud. E tem... Ih, já foi... Mano, não é possível. Eles só fazem um pre-fire. Para ver se ele bota a cara. E aí já foi para a marcação. Ah, cabelão. Adeus, né? Derrubou o primeiro, caiu. Não tem o que fazer. É eliminado. Três abates, dois na mão do turno. Quem foi o primeiro? Bach. Eita! Mandou vir tranquilo. Ih, olha quem está chegando agora. Olha quem está chegando agora. A LeMegs já chamou a cara. Agora quero ver, hein? Mandou o bandeirão. Correu. Aplicou o vazar. Insta, gostei, produção. Insta, replay, produção. Representou agora, hein? E aí o Tujim falou. Rap de camarote, pimba. Gostei. Do jeito que a gente gosta, hein? Eu estava esperando, irmão, até você viu? E olha aqui o Jordan tomando um sarrafo. É a Deuses. A Deuses chegou. Já fazendo seu primeiro abate. E, cabelão, a Deuses ainda honrando a tradição de Deuses de jogar. Que antes do top 10, elas estão trocando. Tantos já voltou para o lobby. O Cis está no chão. Moreno e Igorzeira da Massa vão trocando. PDT, PDT. Olha o Cis se matando todo mundo. Ih, rapaz. Ih, ai, ai, ai. Seguimos aqui. Tem gente aqui. PDT, a Poison chegou. PDT, a Poison faz o P. É muito P. É muito P. Se não me engano, foi o Dantes. Ou foi o Moreno. Foi o Moreno, na verdade. Foi o Moreno. Ele está jogando só. Jogadores estão tentando pegar o Pixel. Já caiu. Desespero total. O último jogador da Poison está um pouquinho longe ali no mapa. O que acontece é que a Pochinox tem 335 milhões de casinhas. E Zouzeira derrubou. Rapaz. O que eu ouvi com ele? Foi Dantes. De frente com a Laude. Agora bateu de frente com a PRG. Está indo em cima de confronto. E olha só. Quer dizer, a Poison para talvez eliminar faz o P. Sim, está ali Igor. Último sobrevivente. Igor, tudo com você. O que está acontecendo aí? Derrubou o primeiro. E é um contra um. Saulo contra Igor. E é uma vantagem numérica. Saulo está sozinho agora. É um 3x2. E aí, Saulo. Poison. E aí, Saulo. E aí, Moeiro. E aí, Saulo. Já foi espotado. Está dando oito. Tomou. Elisinho garante o abate. Põe mais dois. São seis abates. E Dano, Esteluto segue na marcação. Ninjas dão um ótimo posicionamento. Está só esperando a galera cair. Tem gente no gás. Tem muita gente no gás, na verdade. A Ninjas está só esperando. Cabelé facilita. Vai pegar o Zé. Quero ver. Mas é um 3x4. Não é uma vantagem numérica. Não, 3x3. 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 Vamos ver. Deuses Complexo vai subindo. Granadinha. Mohamed. O Tur tomou um daninho. Está ali no limite. Safe vai fechar. A Laud vai se abrir. E agora tem a produção do muro. Sobe o gel ali. Turzinho. Vamos lá. A Mohamed está ali no pixel. Vamos ver o que ele apronta. Está queimando munição. O Tur vai do corre-corre. E pelo que eu estou entendendo, Deuses também já está no bom posicionamento. Cabelão. Top 4 dos jogadores vivos. E os momentos finais dessa partida. Número 3. A Laud contra Deus. Porque a partida inteira foi assim. Nessa pegada. E olha o Ninja chegando agora do lado. Vamos ver como é que vai ser. Aquela derrubada. A Laud está bem protegida. Vamos ver onde vai ser essa última safe. Porque se der bom, pode dar bom para Laud e para Ninjas. Fecharam aberto. 3, 2, 1. E agora? É isso que a gente vai... Ah! Passa agora, hein? É. O Paki está dando oi. Sobe o gel. Situação complicada. Deuses está com uns 4 jogadores. Cabelão. Olha ali, olha. Deuses completinha. É. Tinha mais um ali embaixo. Só marotando o posicionamento. Ele tem um deles já na safe. O Turzinho vai tentando rotacionar. Vamos ver o que ele apronta. É o momento de dar aquela doutrinada. Ambas as equipes aqui subir aquele vermino. E é o momento da diferença, né, Cabelão? Granada para lá. Granada para cá. O Elzinho foi para cima. Derrubou primeiro. O Tu derrubou primeiro. O Baki está tomando muito dano. Se cair esse gel complicou. Complicou. Caiu todo mundo. Adeuses. Atropelou. Mas Mohamed é o último sobrevivente. Está caindo todo mundo. All right. Vai trocar com a Ninjas agora, hein? É. Vem a Ninjas muito bem para esse final de partida, hein? Garante. Eles estão fora da safe. No! O Luka foi eliminado? Temos um dois contra dois, Cabelão. É isso. Ryze contra a Ninjas. Quero só ver. Splash e Ice. Vamos para cima, Ford. Ai, ai, ai. Está daquele lado. Ryze na esquerda. Ninjas na direita. Olha o que eles aprontam aqui. O duelo está bom. Está maravilhoso de acompanhar. Vem Granadinha. Granadinha. E o Splash vai se protegendo no gel. Ford vai daquele jeito. Ih, caiu primeiro. Caiu o jogador da Ninjas. Vamos embora. E agora Ford, Lauren e a Ryze vem para esse Buia. Vamos ver o que ele apronta. Tomou um daninho. Segurando o EP vai ajudando, mas o Ford e o Lauren vão brilhando aqui. Cabelão, cabelão. Ryze vem para o Buia. E vamos embora. Confronto final. Safe fechando. Sireninha tocou. E agora vai. Olha a Granadinha. Granadinha pode ser sujeira, hein? Se tiver... Foi boa. Opa! Vamos para cima. Deu um daninho no Lauren. Vamos ver, vamos ver. E olha, ele está deixando o traseirinho. Tomando dano no gás. E aí, complica demais. Subiu primeiro. Derrubou primeiro. Vai para cima, quero só ver se é Highlight. Não é não! Lauren e Benitz. Confronto do grupo B contra o grupo C. Vai que é sua, Samuco! Cabelão. O Betinho chegou. Opa! Debrou! Debrou! Vai, garante eliminação. Derrubou os dois. Está tranquilo. Está favorável. O Elizin capturou o Pokémon aqui, hein? E está chegando outra. Ai, ai, ai. Faz o P. É, faz o P. Faz o P. Corta lá o J. Enfim, vai acontecer. E está rimando, está rimando também. Vamos que vamos. Ih, rapaz! E olha que isso. O Elizin está no chão. Faz o P. Não estou entendendo nada. O Elizin está de pé. Olha, teve o último jogador. Eu acho que foi o Snonzeiro. Tem um pé ali, olha. Olha aí. Pegou o veículo. Não quero saber de conversa, não. Ficou vazado. E a granada. E a granada. A Dante está subindo. E aquele bololô todo. Não estou entendendo nada. A Dante saiu. O Igor X caiu. Faz o P. Contra a Laude. Caiu todo mundo. A Laude está atropelando. Se mandar o Montezinho, eu vou para casa. Cadê o Tur? Cadê o Montezinho? Ih, rapaz! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O Turzinho está aqui. Expectativa da produção. É. Momento tenso. Está segurando. Está segurando. Será que vai rolar? Ele está se salvando. Está olhando a janela. E é o momento que... Tinha que mandar. Tinha que mandar. Não aconteceu nada, cabelão. E a gente esperou. Ih, olha. Nós é contra deuses, hein? Do jeito que eu gosto. Não paramos, não. Isso aqui é NFA, meu camarada. Complexo e Luca. Mohamed está de pé novamente. Indin está no chão. O bicho está pegando. Complexo derrubou mais um. A 12 nova está doutrinando aqui. Meu Deus. O Mosca está ali. Só com a pontinha da arma para fora. É brincadeira? Indin, Indin. Vai ser salvo pelo companheiro. E após... Ih, vai derrubar mais um. Ih, rapaz! Vem aquele tirambaço. Indin. Complexo saíram novamente. Agora 2x1. Tudo na mão da sua mão. Mosca. Mosca, o doutrinador. Vamos ver o que que ele apronta aqui. Cabelão, quando fecha o cerco assim, dá tempo até de dar uma rezada. Não dá? Ah, não sei não. Vamos dar bala? Aí eu quero ver. Ih, o Mosca já meteu o pé. Saiu voando. É, mas olha. Por incrível que seja, a Deus está completa. E o Lucas se botou. Mandou aquele tirambaço. Deu um. Subiu um capa. A Mosca está segurando na mão de Deus. E... E a God. É uma ironia um tanto quanto maluca, hein? Mosca, a Mosca está debrando todo mundo. Ai, ai, ai. Vamos ver, Turzin. Vamos lá. Já derrubou primeiro. O Lovac já está no chão. Elzin garantiu, derrubou. Primeiro já são sete abaixos para a Loud. Vamos ver o que que o Tur está aprontando. Dylan, game over. Loud perdendo a Elzin. A Elzin voltou para o Lobby. É game over de longe. Bob, olha isso. Turzin derrubando o Mohamed. Que isso. Bach vai ser eliminado. Bach vai ser eliminado. Vai ser salvo no limite. Olha isso. São sete está apenas com o Lopes. Adeus está namorando esse confronto. E game over está observando lá de longe. A Vena Vils. Chateado, hein? Cabelão. Varamos à noite, madrugada, para ver a foto do carro carregar. Só para ver a foto. Coisa louca, né? E hoje você abaixa rapidinho. É, e vamos lá. Seguindo aqui, Turzin. Olha a Loud. Opa, derrubou. Primeiro é contra a PRG. PG contra a Loud. Bem, já tem o primeiro no chão. Por enquanto, o Elisinho voltou para o Loud. São sete abaixos para a equipe da Loud. Vamos embora. Três contra três. Vem, N20 tomou um daninho. Também separado. Turzin vai com a doutrinadora. E vai cantando. Não tem como. É um atropelo. Vem um por um. E ele derruba. E aí, adeus. A PRG se despeca. Já puxou a mira. E aí, Turzin. É isso. Errou a bala. 50 de HP. Tomou 150. Já está autorizado, meu parceiro. Vai que é sua. Vai pegar. Vamos lá. Top 4, 13. E jogadores vivos. Yagin. Turzin vai avançando. Sobe. Gel. Sobe para cá. Sobe para lá. Já são 11 abaixo na mão da Loud. Adeus está bem posicionada. A game over. Game over derrubou o Mohamed. Mas aí, Algas. Olha isso. Pode ser pego de lado. Caiu o pato. O Gago está tomando muito dano. Yagin e Dylan ainda seguem de pé. Enquanto isso, Adeus vai caindo um por um. E o Complexo é o último sobrevivente. Vamos ver o que ele afronta. O que está no limite. Vai puxar. Olha aí. Vai castigando. Será que garante? Não! Ai, ai, ai. Quem se beneficiou com tudo isso? Foi a equipe da Loud derrubou um. Não é garante de eliminação. Game over. E a PDT está ali só usufruindo. Yagin derrubou mais um. Jordan está com a W. Vai para cima. Temos aí o top. Que isso. Olha aí. O Dylan está nas costinhas da Loud. Eles não viram. E agora caiu. Caiu. Estamos no top 2. É 3x2. Já tem o primeiro no chão. A Loud vem para o Boia. E põe na conta. Cheito. Quem é que vai levar a melhor confronto do grupo B contra o grupo C? Vai que é sua. Vamos, cabelão. Vamos que vamos. Faz o pé. Não estou entendendo. Não é nada. Tronou um pouco o meninão, hein? Nossa. Turco. Ih, vai finalizar, hein? Nossa. Essa foi teleguiada, hein, Fioche. Que isso, Turzinho. Na boa. Ei, hein? Quero só ver esse confronto. O Lopes está no chão. O Igorzera. Olha o Igor. Que isso. Vai castigando. Já são dois jogadores no chão. E ai, ai, ai. A Bop pode dar Deus, hein? Só tem o Lovac. É isso mesmo? Só tem ele. O Lovac tem também. Barato. Lola faz o pé contra a PDT. Vai para cima. Que eu quero ver. PDT. Moreno já derrubou o primeiro. Ela faz o pé nessa última partida. Está demais. Olha, se pegar o... Se pegar, dá um... Ih, o Drizzi caiu. Corre e corre. Já caiu mais um. Vai pegar o Sensi. Se esportar ali um popozão. Ele vai mandar o Tirambasso. O Dante está no chão. Faz o pé nessa partida. É, pressão demais. Já vai correndo o VTR. O Moreno vai chegar no flanco. Vai, Doutrina. Está com a 12 nova. E aí, manhou, hein? Está todo mundo só o caramelo. Pode levar os dois aqui, cabelão. Deitou, derrubou o primeiro. E pode finalizar agora. E já era. 11 abates. Enquanto isso, Laude e Elisim. Está no lobby. Bac está no chão. A trocação. Meu Deus do céu, hein? É contra a Deuses? A Deuses está demais. Laude contra a Deuses. O Tur está correndo. Será que sobe? Caiu o Bac e Jordan. Os dois sobreviventes. O Bac está chegando. O Complex. Olha, o Complex saiu. Só tem um jogador da Deuses agora vivo. Granadinha vem. O Bac falou. Peraí, estou chegando. Vai para a Doutrina. E ooooh. Ignorante. Teu infarto. Vamos lá, sim. Aí ele está de a W. Está só esperando a galera dar um oi. Se acertar, ele sobe o gel. E pegou o pézinho. Pegou o pézinho. Vai eliminar. Derrubou o outro. Eita. Vamos ver o que o Cincy. Vamos lá. E castigou a Missy. Missy. Esse estava de graça 0800. Vai ali castigando. O Cincy vai muita doutrinação. Não tem como. Castigou um. Castigou o outro. Ela faz o pé. Já tem 20. A Bac. Será que brilha o Gastalic? Pegou o pézinho. 22. O Cincy vai buscar o flanco. Será que acerta? Já derrubou mais um. O Cincy está com... Meu Deus do céu. Está jogando muito. Oito. Oito. Tem jeito. 24 a mate. Foi na conta. Pegou essa... Não.